E me parece que a grande equação ainda a ser fechada é como nós vamos fazer essa reforma. Se é como o ministro Paulo Guedes sugere, que primeiro a gente comece pela junção dos impostos federais, os impostos de valor agregado a nível federal, e depois a gente vai faseando para ir chamando estados e, no último momento, os municípios que adeririam a essa junção das bases tributárias, dos impostos de PI, CMS e SS, que é onde é, digamos assim, os conflitos maiores, juntar esse imposto de valor agregado nos três entes da federação. Mas o que todos também concordam é que a matéria está muito amadurecida. Houve um trabalho muito grande dessa comissão especial, destaco aqui o trabalho do senador Roberto Rocha como presidente da comissão especial, destaco o trabalho do relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, e, portanto, me parece que é, digamos assim, muito producente que nós liberemos o deputado Agnaldo Ribeiro para apresentar o seu relatório. Esse relatório está praticamente pronto e que a gente possa, então, dar início dessa tramitação pela Câmara dos Deputados. Não quero aqui me antecipar, esse é um assunto cuja decisão será do presidente Rodrigo Pacheco, mas é uma sugestão minha, achando que, em função dessas últimas votações, é melhor que o Senado fique para apreciar a partir do texto que sair da Câmara, porque nós estamos vendo que as dificuldades de coro constitucional na Câmara, elas apareceram. Nós, no Senado, vamos dar, digamos assim, prioridade e vamos avançar com as pautas pendentes. Eu destaco duas pautas pendentes no Senado Federal, que já estamos muito avançados nos entendimentos de natureza política e de mérito, no sentido de a gente aprovar na próxima semana, na próxima semana, não nessa, em função das sessões do Congresso Nacional, quarta e quinta-feira, mas na próxima semana, nós vamos pautar a lei de cabotagem, que é a BR do mar, que está pendente de apreciação, e vamos pautar também o marco de ferrovias, a legislação sobre o marco ferroviário brasileiro, que também já tem uma grande costura feita pelos envolvidos nesta questão. O senador Jean Paul Prats é o relator e envolveu negociações mais delicadas com a bancada de Minas, com a bancada do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Espírito Santo, por onde passam os principais trechos ferroviários do Brasil. Mas o que eu gostaria mesmo de destacar é que a medida provisória foi levada pessoalmente pelo presidente da República ao Congresso Nacional. Isso aí mudou a percepção, digamos assim, dos deputados e dos senadores em relação ao real interesse do governo na aprovação da matéria. E é importante destacar que o senador Rodrigo Pacheco, durante a sua campanha para a presidência do Senado Federal, tinha fortes restrições à matéria, à privatização da Eletrobras. Mas ela chegou ao Congresso Nacional com o apoio do senador Rodrigo Pacheco. E aí eu destaco as mudanças que ocorreram na MP em relação ao projeto de lei que ainda está tramitando na Câmara dos Deputados. A principal mudança é a criação daqueles fundos de desenvolvimento regional, o Fundo de Desenvolvimento pela Sustentabilidade, das regiões do Rio São Francisco, da região no entorno de Furnas, que é a área de atuação do senador Rodrigo Pacheco, e também um outro fundo que foi criado, são três fundos criados para atender as bacias hidrográficas do norte e do centro-oeste. A mudança no Ministério da Saúde atende uma das preocupações para a instalação da CPI. No fundo, o pedido de instalação da CPI vem muito em decorrência da frustração com a atuação do ministro Pazuello, da sua equipe, nos diversos episódios que foram, digamos assim, motivos de preocupação da sociedade brasileira e refletidas dentro do Congresso Nacional. A mudança do Ministério, eu acho que cria um ambiente, digamos, de maior preocupação no sentido de... Nós teremos agora a possibilidade de um recomeço, de um novo ambiente de diálogo entre o Ministério da Saúde, os governos estaduais e os governos municipais, os conselhos nacionais de saúde, os conselhos estaduais. Isso pode criar, portanto, um ambiente de melhor interação dos entes federativos. Então, a primeira leitura que faço, sim, a mudança da equipe do Ministério da Saúde contribuirá para que o pedido de instalação da CPI possa ser visto com maior compreensão. Até porque nós estamos diante de uma situação que vem sendo reiterada pelo presidente Rodrigo Pacheco. A hora de união de propósitos, a hora dos entes se ajudarem uns aos outros, não está na hora ainda de apontar o dedo pela responsabilização das ações tais e quais.